O relacionamento entre o Poder Legislativo Municipal e o Tribunal de Contas do Estado foi o tema abordado durante mais uma etapa do encontro. Dezenas de vereadores e servidores das câmaras municipais ouviram os dois palestrantes convidados. Responsável pela diretoria de controle dos municípios do Tribunal de Contas Estadual, Moisés Regen falou sobre os diferentes aspectos da relação entre o Legislativo Municipal e o TCE. Os Tribunais de Contas, por questão de disciplina constitucional, ele atua como órgão auxiliar dos poderes legislativos, tanto no âmbito estadual como municipal, ao emitir o parecer prévio sobre as contas de prefeito, contas essas que posteriormente serão julgadas pelas câmaras municipais. Também o Tribunal de Contas, ele realiza o julgamento dos gestores das unidades jurisdicionadas, inclusive o próprio presidente da Câmara, no julgamento das contas da Câmara Municipal. E isso automaticamente há repercussão direta em relação a cada uma das câmaras dos 295 municípios. A segunda palestrante foi a Auditora Fiscal Sabrina Pivato, que há 15 anos atua na área de controle externo da Diretoria de Controle dos Municípios. Ela lembrou que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão técnico independente, responsável pela fiscalização das entidades estatais. A auditora reforçou a importância das câmaras de vereadores observarem se existe caráter público no momento de promover ações junto à sociedade. O que realmente a sociedade vai ganhar com aquilo? É um curso que interessa para a sociedade, é um curso que vai enriquecer, aquela contratação, aquela assessoria que foi contratada realmente é necessária? É uma assessoria de uma questão específica ou não? Qual é o ganho que a sociedade em si vai ter com as despesas que foram realizadas? Então, por mais que às vezes legalmente até se ache uma brecha para se fazer certas despesas, o mais importante é o caráter público. Se esse princípio básico for visto, várias leis, vários regramentos não seriam necessários se isso fosse observado. Essas e outras orientações fazem parte da programação do Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina. O evento segue até esta sexta-feira no auditório da Assembleia Legislativa.